A delegacia da mulher de Planaltina de Goiás em parceria com a Polícia Civil da Bahia prendeu por volta de 11 horas da noite de quinta-feira lá em Salvador o homem de 40 anos que está sendo investigado por divulgar um vídeo íntimo em que se relaciona com uma jovem de 26 anos. O homem que havia na última semana divulgado vídeo íntimo em que mantinha relações sexuais com uma moça de 26 anos esse vídeo viralizou nas redes sociais e nos grupos da cidade de Planaltina se disseminando em toda a rede social diante dos fatos a vítima tentou suicídio na última semana tendo sido socorrida, tendo sido mantida internada por 3 dias no hospital Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil instaurou o inquérito, procedeu diversas diligências e oitivas e representou pela prisão do investigado Tomamos conhecimento que após o deferimento da medida, o investigado se avadiu para Bahia tendo sido localizado após ações de inteligência da Polícia Civil Goiana e da Polícia Civil Baiana tendo logrado o êxito em prendê-lo na área turística da cidade de Salvador onde o mesmo estava se divertindo, fazendo uso de bebidas alcoólicas e trafegando em um veículo de luxo Atualmente ele encontra-se detido na carceragem da Polícia Civil da Bahia em Salvador e nos próximos dias deve ser recambiado para a cidade de Planaltina onde ficará à disposição do Poder Judiciário Goiano Atualmente ele encontra-se em um veículo de luxo Atualmente ele encontra-se em um veículo de luxo Atualmente ele encontra-se em um veículo de luxo Atualmente ele encontra-se em um veículo